Goku pode estar voltando para uma versão live action no cinema e pela Disney. São rumores, mas eu vou te explicar um pouquinho melhor. Antes, eu quero que você curta, compartilhe, se inscreva, clique no sininho para receber notificação de que eu tiver vídeo novo no canal do YouTube e nos segue no Instagram para saber quando tem vídeo novo no IGTV. Em todos os dois, você deixa o seu comentário, principalmente se você é fã de Dragon Ball. E se você gostou, se você não gostou daquele filme, aquela versão live action que já existiu, acho que em 2009, né? Pois é, vamos falar esses detalhes, desses rumores a partir de agora. E aí, pessoas não pessoas, coisas não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds. O comic book, grande nome das notícias nerds e o God Discovered, eles colocaram uma nota dizendo que a Disney está produzindo um filme novo de live action de Dragon Ball Z. De Dragon Ball. O outro anterior, né, fez muito resumo, mudou coisas, foi uma coisa muito louca que terminou para mim não dando certo. Não sei para vocês, está embaixo aqui aberto para você poder dizer o que você achou daquele filme e o que você acha de uma volta de um live action do Dragon Ball. Eu queria uma série live action que dá para se trabalhar muito mais todo esse tempo que a gente tem de histórias, né? Tanto nos mangás quanto nos animes. Mas eles estão optando por filme. Como eu falei, ainda são rumores porque a Disney ainda não se pronunciou quanto a isso. Mas de acordo com o God Discovered, eles têm até um ator de preferência, que é o ex-Power Ranger e atual elenco de, como é o nome, Mortal Kombat, o Liu. Como é o nome dele mesmo? Tem que ler aqui. O Ludlin. Eu só quero dizer Ludliu. É Ludlin. O Ludlin, que está aí em vários nomes e dizem que ele já realmente assinou um contrato com a Disney por conta de um filme lá que ele vai fazer, que é ligado a Marvel e tudo mais. Mas seria o Goku que eles querem. Não sei até onde isso vai como verdade, mas a partir de agora... Para que essa notícia se arrumou ainda, Antônio? Porque a partir de agora a gente vai começar a observar, né? E ver se realmente se confirma ou se cai. Quando eu digo que cai, não é porque caiu no chão e aquela coisa toda, não. É porque a matéria foi errada, né? Aí eles caíam quando ela não funciona e tal, essa coisa toda. Então a gente vai ver se é verdade ou se não é. Se vai ter Dragon Ball e se vai ser com o Ludlin ou não. Eu quero que volte Dragon Ball. Cria muito uma série, como eu falei. O Disney Plus está aí para fazer isso. Mas eles é quem sabe, o dinheiro é deles, eles gastam como eles quiserem, né? Poucas são as produções que ouvem os fãs como Sonic. Por mais que o Sonic não preste, mas já ganhou o meu respeito por justamente ouvir os fãs. Agora eu vou ficando por aqui esperando o teu comentário aqui embaixo. E aquelas coisas que eu digo sempre que são muito importantes para qualquer canal e para qualquer rede social de algum informativo, nerd ou de qualquer outra forma, como a gente está dizendo sempre aqui. Quer curtir, compartilhar, se inscrever, clicar no sininho e seguir nas redes sociais e principalmente deixar o teu comentário que é onde mostra que você é vivo, que você consome e que você tem opinião. Até a próxima.